Fala pessoal, chegando nesta sexta-feira com informações importantes em relação ao Inter. Tem prováveis saídas, dois jogadores podem estar deixando o Internacional, um por empréstimo e outro por venda, um bom dinheiro que pode entrar para os cofres do clube. E também sobre Mano Menezes, porque o Inter venceu, venceu o Curitiba, subiu um pouco mais na tabela, mas claramente tem muita coisa errada. Então a gente tem que conversar, por quê? Porque os jogadores do Inter estão deixando claro publicamente que tem problema além do preparo físico. Então a gente tem que trocar essa ideia em relação aos problemas reais do Internacional e sobre essas declarações públicas dos jogadores do clube em relação ao que está acontecendo de errado. Estão deixando claro, não estão fazendo questão de esconder nada, mas parece que tem muita gente que ainda não entende. Mas antes, lembrando que este canal tem o super apoio da KTO e tem barbada para ti. Caso você ainda não tenha conta na KTO, está procurando uma casa de apostas confiável, que paga bem, paga na hora, via PIX, cria a tua conta por lá. E saca a barbada, usando o cupom LENON na hora de criar a tua conta, tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito, limitado a R$100. Ou seja, depositou até 100 pilinha, ganha 20% extra por conta da KTO. Mas não te esquece, tem que usar o cupom LENON. O link está no comentário fixado desse vídeo. Mas vamos lá então, antes de falar sobre as negociações, começar falando sobre o trabalho de Mano Menezes. Porque o Inter venceu mais uma, segunda partida consecutiva, convenhamos, contra dois dos piores times do Campeonato Brasileiro e contra o Vasco levando pressão dentro de casa e ontem não chutando uma bola a gol em todo o primeiro tempo contra o Lanterna do Campeonato. Então, apesar das duas vitórias, e que sim, a gente tem que ficar feliz, afinal, somos colorados, está na cara que tem muita coisa errada. Está na cara que o Inter segue apresentando futebol pífio. Um futebol patético, como apresentou durante todo o ano de 2023. Daqui uma semana a gente vai estar entrando no mês de julho, sétimo mês do ano. E o Inter não jogou duas partidas realmente boas em todo o ano. Independente se foi contra Metropolitanos, o pior time da Libertadores, se foi contra o Curitiba, que o Inter levou uma pressão absurda e o placar foi enganoso, o placar de ontem, se foi contra o Vasco, que também é um time que está na zona de rebaixamento, se foi para o América Mineiro, se foi para o Caxias, que o Inter foi eliminado, o Inter não joga bem em 2023. E repito, esta segunda vitória, embora a gente tenha que ficar feliz, é enganosa. Porque o Inter está apresentando futebol pífio. E muito se falou sobre preparação física, que os jogadores não estavam conseguindo correr, que estavam caindo de produção no segundo tempo, na segunda parte do jogo. E o Inter foi lá e trouxe de volta o mesmo preparador físico do ano passado. O mesmo preparador físico que fez o Inter jogar bem no ano passado e que fazia o Inter correr no ano passado. Agora nós tivemos uma parada para a data FIFA. Dez dias. E o Inter não melhorou nada. O Inter não evoluiu nada. Jogou mal ontem novamente. E tivemos João salvando o Internacional de um placar que poderia ser ruim. Mas hoje, novamente, grande parte da imprensa não fala de Mano Menezes. A culpa, novamente, é do elenco, é da preparação física, é do Papa, mas não é do treinador do Internacional. Mas, pelo visto, os jogadores não concordam com isso. Primeiro, nós tivemos, há pouco mais de um mês atrás, o Depena, declarando que o problema não era a preparação física. Que o time estava correndo bastante. E ontem, após o jogo, Alan Patrick, capitão referência técnica do time, também deixou claro isso. Alan Patrick declarou que o problema não é a parte física. Que, a partir do momento que o time deixa de ficar com a bola na segunda etapa, que recua, acaba tendo que correr atrás. O que acaba ocasionando mais cansaço. Isso, não sei o que estou dizendo. É Alan Patrick, capitão, referência técnica do time, um cara que está dentro do campo. Já o segundo jogador deixando claro que o problema não é a preparação física, mas sim que o time está correndo errado. Se posicionando errado. Por quê? Porque está sendo mal treinado. Alan Patrick deixou claro isso ontem. Mas, até quando o Internacional vai seguir insistindo em Mano Menezes? Repito, resultados enganosos. O Internacional não pegou grandes times nos últimos jogos. Então, me preocupa muito. A gente não vê evolução. Se nós não pegarmos somente o placar de ontem, mas o desempenho, desempenho muito ruim. Assim como não foi um grande desempenho contra o Vasco, embora tenha vencido. O que vai ser do Inter quando pegar times melhores? Quando pegar times maiores? Mais bem encaixados? Não é todo jogo que é contra Vasco e Curitiba. Então, os jogadores estão deixando claro que tem problema na parte técnica. Tem problema na parte tática. E, repito, o capitão do time deixou claro isto em entrevista. Mas entra um outro ponto muito importante. Porque é muito fácil ser treinador da aldeia. Ser treinador do Rio Grande do Sul. As críticas não são as mesmas que sofrem treinadores que vêm de fora. Mano Menezes pode estar tendo desempenho pífio no Inter. Tem defensores diariamente nos microfones. Defensores esses que falam para milhares de colorados diariamente. Seja na internet, seja no rádio, seja na televisão. E, geralmente, são os mesmos, inclusive. Então, acaba, muitas vezes, conseguindo manipular um pouco a opinião da torcida, infelizmente. Se fosse um treinador de fora, duvido que com o desempenho pífio que está tendo, já não teria sido demitido. Mas Mano Menezes conta com apoio. E não estou dizendo aqui que o treinador pede este apoio. Nunca vi, nunca fiquei sabendo do treinador pedir este apoio. Não afirmo isso. Mas, claramente, ele conta com apoio e com uma defesa que não dá para entender. É muito fácil ser treinador da aldeia. Independente do trabalho ruim que fizer, sempre vai ter defensor. Diariamente. A culpa é de todo mundo. Mas, quando o time inteiro joga errado, quando o time inteiro joga mal, quando está todo mundo mal, o problema não é individual. O problema é de quem treina, de quem comanda. O Inter, hoje, é um time mal treinado. É um time mal comandado. Agora, resta a gente saber até quando. Até quando o presidente Alessandro Barcelos vai olhar o desempenho do Inter dentro do campo e vai achar que está bom. Porque, aparentemente, o presidente do Internacional está achando que está tudo bem, que está tudo tranquilo. Bom, mas agora vamos falar, então, sobre negociações. Porque o Colorado pode ter duas possíveis saídas, duas prováveis saídas, na próxima janela de transferências. Lembrando que a próxima janela abre no dia 3 de julho, no início do próximo mês. Tanto para jogadores virem, quanto para jogadores saírem. E hoje, o pessoal do Revista Colorado trouxe informação de que o Curitiba, lanterna do Campeonato Brasileiro, tem interesse em alemão. Alemão por empréstimo. Lembrando que agora estreia a Enervalência, teremos Luiz Adriano como segunda opção e Alexandre Alemão acaba se tornando a terceira opção para o ataque do Internacional. A tendência é de que o Inter realmente empreste o jogador para acabar jogando, ganhando mais oportunidades nesse Campeonato Brasileiro e que volte no final desse ano. Mas, então, neste momento, o Curitiba tem interesse em Alexandre Alemão por empréstimo e o Inter não deve fazer muito esforço para segurar o jogador. Outro jogador que também deve estar de saída agora nesta próxima janela de transferências é Estevão, também por empréstimo. Estevão acabou sendo arquivado por Mano Menezes, não foi relacionado para o jogo contra o Curitiba, não será relacionado para o jogo contra o América Mineiro. Afinal, o Inter vai viajar direto, direto do Paraná para Minas Gerais e Estevão está fora. Então, buscando também dar mais rodagem para o jogador, dar mais experiência para o jogador, mais oportunidades, ele deve ser emprestado também nessa próxima janela de transferências. A princípio, o Inter queria emprestar Estevão para um time de Série A, mas também não descarta emprestar para um time de Série B, desde que o jogador ganhe mais oportunidades, possa adquirir mais experiência. E a terceira negociação, e essa é muito importante, porque essa realmente entra dinheiro para os cofres do clube, é de Johnny. O volante do Inter não é de hoje, é um dos jogadores mais... como é que eu posso dizer? Que tem maiores olhares do futebol europeu, tanto ele quanto o Maurício, pelo fato de serem jovens jogadores com potencial de crescimento e que estão tendo relativos bons desempenhos. E conforme informações da imprensa da Turquia, o Galatasaray fez uma investida por Johnny, fez uma proposta por Johnny de 6 milhões de euros. Isso dá um pouco mais de 30 milhões de reais. Lembrando que o Johnny também desperta interesse de times da Espanha, como o Real Betis. Mas informação, então, da imprensa turca é de que o Galatasaray quer o volante do Internacional por 6 milhões de euros. É o que o Inter pretende pegar por Johnny, entre 6 e 8 milhões de euros. Fato é, o Colorado vai ter que vender algum jogador. Isso o presidente do Inter sempre deixou claro. Para equilibrar as finanças, o Inter precisa de vendas. Neste momento, é Maurício ou Johnny. Acredito que o Johnny será sim vendido nessa próxima janela de transferências, com propostas nessa casa dos 6 milhões de euros, como essa do Galatasaray da Turquia. E antes de encerrar o vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo o que tu tá achando do trabalho de Mano Menezes em 2023. Sou só eu que tô achando muito ruim? Tu tá gostando? Comenta aqui embaixo, vamos trocar essa ideia. É sempre muito bom trocar uma ideia com vocês, com muito respeito, como a gente sempre tem por aqui. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau. Tchau. Tchau.